A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu mais de 14 quilos de drogas e prendeu um casal durante abordagem em um ônibus em Rolândia. Vamos ver a reportagem. O Escanil BPRB, segundo a CIA, após a indicação do pão Arius, feita a identificação dos passageiros, mas, mediante informação dos passageiros, foi verificado que se tinha droga análoga a maconha dentro das bolsas. Junto com os mesmos, na parte superior do ônibus, duas mochilas. E nas mochilas, também segundo os mesmos, mais da mesma substância. Vamos fazer ainda uma minuciosa aqui, para ver se temos algum outro tipo de entorpecente. Vale salientar que todos os invólucros aqui foram colocados com café aí, para tentar ludibriar o olfato canino. Mas, mais uma vez, sem êxito em disfarçar a droga, vulgarmente conhecida como maconha, com o logotipo de um personagem infantil. O Canil BPRB é segurança. O Canil, da Polícia Rodoviária Estadual, e os policiais, eles fazem um excelente trabalho nessas abordagens em ônibus que passam pelas nossas rodovias. O casal, o rapaz tem 18 anos, a moça 20 anos, e eles faziam a linha de cascavel para Londrina. Então, essa droga seria entregue, provavelmente, em Londrina. São quase 15 quilos de maconha que foram aí apreendidos. A Polícia Rodoviária Estadual segue realizando abordagens, principalmente nesse final de ano. E o que chama atenção é que eles colocaram café para tentar enganar, esconder o cheiro da maconha. E ontem, também, houve uma grande apreensão de maconha na nossa região, também, aqui no Paraná, onde as pessoas que transportavam a droga tentaram esconder os tabletes de maconha usando papel de presente. É como se fosse um presente de Natal, mas deu errado também para esse casal e eles foram presos aqui no Paraná. Então, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, eles intensificaram as abordagens, principalmente, nesse período de final de ano.